De todos os tempos, abertura, suspeite, SWAT, comando tático especial, casos policiais verdadeiros. Vem aí mais um campeão da audiência. De todos os tempos, abertura, suspeite, SWAT, comando tático especial, casos policiais verdadeiros. Vem aí mais um campeão da audiência. Vem aí. 30 anos, Globo e você, tudo a ver